Fala galera! Beleza? O que mais? Descreve no final O momento de compartilhar Vem comigo Vamos lá Eu vou Você já vai começar a jogar? Muito bom Cuidado Pega as moedas Laura me empresta aqui um pouquinho Eu vi a lua Laura Tá ali Dá pra gente navegar Olha ela tá lá É só a gente Não deixa cair de novo Não vou deixar cair de novo Prometo Vou tentar Cuidado que o piquinho sai É só o piquinho Mas eu tô Tô vindo do mar Ah! Ah! Tô vindo do mar Tô vindo do mar Vamos lá Tô vindo do mar Tô vindo do mar Tô vindo do mar Tô vindo do mar Eu tô chugando o piquinho doido aí Calma, eles estão vindo sozinhos Ele tá deixando todo mundo cair? Ele tá deixando O que é que está ali? Precisa gente, precisa pegar todos ali Mas o baldo te escondeu Não, vamos pegar esse lado que morreu O que foi? Eu estou querendo ver, cadê o nosso... O que foi? O que foi? O que foi? Esse aqui? Vamos ver se ele funciona Para a gente trocar O que foi? Vamos sentar O que foi? O que foi? Olha, o mato que o sono Para carregar lá, porque a gente está morrendo Vamos carregar O pai, vamos sentar lá dentro? O que foi? 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 Vamos olhar os controles O que foi? O que foi? Oxe, ele não quer encontrar, Laura Esse? Por que? Não sei Esse Por que ele não quer jogar um O que ele tá mostrando? O que ele tem aqui dentro? Calma aí, calma Pronto Funcionou? Funcionou Mas não afastamos mais Um pedaço Cantei A gente tem que pular para o outro lado e depois voltar, então agora a gente bate. Eu acho que a gente tem que pegar uma coisa muito difícil novamente. O que? 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 Vou ver a princesinha pique, pai. Vou ver a princesinha pique, pai. Vou ver a princesinha pique, pai. Outra lua. Olha a princesinha lá em cima. É, mamãe. Eu gostei da princesinha. Outra lua, Laura. Papai, eu não quero tecer. Quero mandar uma lua. Você quer subir? Quero. Não. Eu quero te caio. Eu vou subir de novo. Vou pegar as moedas primeiro. Vou pegar todas as moedas. A gente precisa das moedas mesmo. A princesinha tá aqui. Ela vem na lua pra gente aqui. Vamos pegar a lua. Tchau, princesinha. Vai passear. Calma, ela pode ficar aqui de novo. Tchau, princesinha. Vocês entra passeando lá, ó. Tem aqui uma lua. Mas você tem que ir pra passear. Cadê? Cadê? Oi. É de volta, olha pra cima. Obrigado, obrigado. Obrigado. Cadê a magra? Eu vou tá aí. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A gente tem que fazer em primeiro Mas morreu pai Não, não morreu Só que a tartaruga foi mais rápida É, é muito lento É muito lento pai Eu vou me cair 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 Maro Maro Vai pra frente Vai pra frente Vem Maro 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 morreu Maro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tartaruga. Tchau, tartaruga que corre muito. Tchau. 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 ali do outro lado para a gente ver é onde a tataruga fez-se olha onde nós chegamos rapaz nós estamos jogando rapaz eu as vezes dá certo as vezes não dá olha rapaz a gente entrou mas deixa eu ver qual que era não esse a gente já foi esse é aquele pássaro feio rapaz onde nós chegamos deixa vamos no bichinho esse aqui a gente já ganhou ele está nadando na piscinha dele ele está indo para o bichinho o meu pai nós vamos passar correndo nesse túnel o que foi? o que foi? um 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 Eu, eu, é o Mário! Eu, tá com o chapéu do Mário! O dele, Pai! Olha! Calma aí! Pai, vamos sentar aqui, Pai! Vamos lá, aqui, por favor! O que ele tá falando? Pai! Pai, cata a chave, Pai! A gente vai ter que ir lá comprar uma roupa! Que roupa? Pra quê? Pra te laxar, Pai! De uma chave, Pai! É, a gente vai ter que ir lá do outro lado! A gente vai ter que ir lá do outro lado! Eu acho que o Yoshi tem que ir lá do outro lado! Cadê o Yoshi? Depois a gente vai lá pegar! O Yoshi é um cumilão! É, Pai! Vamos aqui! É, aqui, Pai! Pra comprar uma roupa? Aham! Vamos comprar uma roupa! Não! Não! Não, Pai! Não, Pai! Não, Pai! Não, Pai! Não tem! O que tem que ser, Caio? Coloca o pé. Oi. O que está me contando, Caio? Eu estou procurando algumas roupas. Para ver o que faz, eu acho que ele quer a roupa poligonal, alguma coisa assim, então eu acho que essa tal roupa poligonal, é essa daqui, ó. A gente compra o chapéu antigo. A roupa está bem, Caio. E a roupa também. Mas ele fica bonitão. E eu acho que é isso. Hoje é uma biquil. Bicho, a roupa quadrada. E as moedas estão pulando. Vamos lá agora. Aonde? No cartel? É, do outro lado. Para ver se o Toad deixa a gente entrar. Está logo aqui, Laura. E depois a gente vai tentar pegar o Yoshi. Aqui não. É ali, ó. É esse dali. Ele abriu, Laura. Muito obrigado, Toad. O que vai ter aqui, Laura? O que vai ter aqui, Caio? O que é isso, Caio? Não, a gente vai entrar de novo. Eu acho que é uma estrela. O que tem aqui? Já ganhamos uma estrela Calma, a gente vai recuperar essas moedas Dois... Três... Cai! Nossa, ele foi... De novo, cai! Não acabou! Tu está escondendo de novo, pai? Não, a gente tem que pegar... Tem uma ordem lá, de qual forma a gente anda Esse é o um... Esse é o dois... Esse é o três... Esse é o quatro... Esse é o cinco... Esse é o seis... Esse é o sete... Agora deu certo... E agora aquele último lá... É o oito... Viu? Outra estrela... Aqui tem uma plaquinha, pai... Tem duas plaquinhas... Uma plaquinha... O que tem aqui, pai? Vamos ver... O que está falando? É... Onde é? Que é o bichinho que eu peguei já um mago Isso Ufa! Nem falo que é um bichinho Eu vou pedir a roupa para fora, eu quero Você quer trocar a roupa do Mario? É Aí quer colocar a roupa moderna, bonita? É Vamos lá É do Mario Vamos querer roupa desse? Você quer que eu tenha uma roupa? Agora é um bichinho para me E aí Bichinho para lá Opa 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 Fim! 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 Isso. Você quer essa? Não. Gosto dessa, né? Não! Não! Então . Essa aqui que ele está usando? Não! Não. Essa? Essa. Com esse chapéu? Essa... Tá tudo bonitão Agora vamos dar boa noite pro Mario, que ele vai subir pra dormir lá em cima do castelo Vamos botar ele bem lá em cima, pra ele dormir perto do Yoshi Cadê? Aqui ó, vamos encher Ah Laura, vamos pegar o Yoshi Cadê? Vamos pular pai Vamos pular, vamos pular Pare Vambora Vamos apertar o Yoshi O Yoshi O Yoshi é um cumulão pai O Yoshi é um cumulão O Yoshi não gosta do direito O Yoshi não gosta doido O Yoshi não gosta doido O Yoshi não gosta doido Sabatorio agora a água vai abaixar a água vai embora vai, você vai ver eu vi hoje um caminhão e agora eu acho nós vamos abaixar aqui também é bom eu acho que tem vilão eu acho que tem vilão lá não, não é? é, eu acho que tem a gente aqui eu acho que tem a gente aqui então, é que tem a gente aqui agora vai comigo eu acho que tem a gente aqui desceu a água toda vamos agora eu quero que o Yoshi com melão é, primeiro eu vou tentar tirar com o Mario não, o Yoshi com melão você acha que o Yoshi vai comer então tá bom vamos lá será que o Yoshi vem nessa água o Yoshi não gosta da água o Yoshi tem medo vamos subir aqui então meu neném vamos lá em cima buscar o Yoshi com gives to vamos lado vamos papai hagФira vamos aqui 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 vamos ver se ele vai mesmo Foi Laura Pronto Laura Pronto Laura Ele entrou Ele entrou Eu acho que morreu Eita Nossa Vamos sair daqui Vamos Nós vamos passar esse pintinho novo Pegar mais 3 Eita Posso ver o que cai? Posso ver o que cai? Posso ver o que cai? O servinho Lembra o que? É É Ele entrou aqui Esse manhã Ele entrou pra um lugar Para Para um lugar Outro 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 Um É o vão... O que é que é isso? É para mim... Vão fazer os palmas... Vão fazer o meu bolo! É ele!! O vai fazer o bolo! Oh, o bolo! Tomei, filho Mano, não falta mais um Eu vou tentar Agora a gente vai ver o outro A gente vai ver Eu vou falar Langão, não faça isso Tomei 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 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 Acho que essa roupa escorrega lá, mas vamos nela de novo. Nós precisamos derrubar o dragão do Bowser. O que aconteceu aqui? Ei! Ei, posso ver o papel? Sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos! Ele vai dar 3, 2. Muito bom parceira. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, Mario. Vamos levar lá no barco voador e vamos trocar de roupa para o Mario dormir lá. Vamos lá. Vamos lá. Está andando. Vamos colocar essa e essa. Agora está boa noite, Mario. Tchau, Mario. Boa noite, hein? Porque ele vai deitar já já. Você quer esperar ele deitar? Quero. Está bom. Está bom. Ah, ah, ah. Vamos lá. Ele já já vem deitar dormir. Muito furo. Tem um abdômen. Maro. 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 Boa noite, Maro. Boa noite. Tchau. Maro. Maro.